...apresentadoria, sobre benefícios que muitas pessoas acabam pedindo e acabam encontrando uma certa dificuldade justamente porque não reuniram os papéis corretos. Vamos falar das grandes dificuldades que as pessoas têm nesse momento. Doutora Maria Faió, que já está aqui com a gente. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo bem também, graças a Deus. Bem-vinda mais uma vez à revista. Obrigada, eu que agradeço. É sempre muito bom te encontrar e uma alegria muito grande para as pessoas em casa também que acabam tirando muitas das dúvidas. Dúvidas simples que muitas vezes acabam se tornando meses e meses de enrolação na hora de se aposentar ou de pedir um benefício, não é, doutora? E o final do ano está chegando. Muita gente espera o final do ano para requerer aposentadoria, porque uma renda extra, geralmente no final do ano muda o fator previdenciário que acaba prejudicando as aposentadorias. Então, agora é a hora de se organizar, arrumar a documentação, porque quem tiver direito de pedir a aposentadoria deve fazer isso antes de dezembro, quando muda o fator previdenciário que acaba prejudicando ainda mais esse cálculo. Então, muito bacana fazer isso agora, ver a documentação, deixar tudo organizadinho para quando chegar o momento oportuno de pedir a aposentadoria, não ter erro, não ter problema, não ter atraso. Porque muita gente reclama também, viu, Rei? Ah, mas eu dei uma entrada no meu pedido de aposentadoria, já está há dois anos na Previdência e a Previdência sequer analisa. Muitas vezes esse atraso decorre da falta de documentação, da falta de elementos para que o funcionário da Previdência Social possa fazer ali uma avaliação e conceder a aposentadoria, né? Então, muito importante que tudo isso seja muito bem organizado na hora de fazer o requerimento do benefício. Certo. Mesmo porque hoje, saiu uma notícia no jornal agora, falando justamente dos erros que as pessoas devem evitar na hora de pedir o benefício. Erros que são muito comuns, né? E acabam atrasando muito o processo. A pessoa acaba perdendo dinheiro literalmente, porque um benefício que poderia sair em um prazo curto de tempo, acaba se estendendo aí o processo por muito, muito tempo. Quando não termina na negativa, né? Porque às vezes a pessoa dá entrada, já tem um tempo de contribuição, só que não consegue provar, não consegue juntar a documentação necessária e aí a Previdência Social acaba negando o benefício. Isso é muito comum, né? Se ainda atrasa, ainda concede, tudo bem, mas em muitos casos nega a aposentadoria, nega o benefício por falta de documentação. Certo. Vamos falar então sobre a documentação que as pessoas muitas vezes devem levar e acabam se esquecendo. Olha, antes até de falar da documentação, tem uma coisa que é muito mais importante, que é manter o seu histórico na Previdência atualizado. Quase ninguém faz isso, Ejane. Eu conheço, assim, eu já atendi pouquíssimos, dá pra contar no dedo, pessoas que são preocupadas com isso. Porque muitas vezes a pessoa acaba trocando de emprego, sai de uma empresa correndo, recebe uma proposta melhor na outra e entra, aí monta a sua própria empresa, não dá importância também pras contribuições e não vai atualizando, não deixa o seu cadastro, que é aquele CNIS que a gente já falou aqui, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. É como se fosse um extrato, eu vou fazer uma comparação, o extrato da sua conta bancária. Você tem que saber tudo o que entra na sua conta e tudo o que sai. O CNIS é um extrato que você acompanha as datas, as entradas que você saiu das empresas, né? As contribuições, você pagou como autônomo, como empresário, tem que constar tudo na Previdência. Então, tudo consta nesse CNIS. E as pessoas deveriam, periodicamente, fazer o quê? Solicitar esse documento, né? Pra verificar se consta, por exemplo, eu trabalhei na empresa X, acabei de sair dessa empresa, o correto é a pessoa. Logo que sai da empresa, puxar o seu CNIS, verificar esse documento atualizado, pra verificar se a empresa pagou realmente todas as contribuições, se a data de entrada e saída tá batendo com a data de entrada e saída da carteira. Por quê? Ali é o momento oportuno, ela tá acabando de sair da empresa, então é o momento ideal pra que ela exija que isso seja regularizado. Muitas pessoas não fazem isso, né? Não faz. Acontece daqui 20, 30 anos, na hora de pedir a aposentadoria, aí tá faltando vários anos. Aí vai verificar a empresa fechou, a empresa faliu, ou quando a empresa tá aberta não tem mais a documentação pra aprovar. Então, antes de até documentação de praxe que a gente apresenta na Previdência, é fazer a atualização periódica desse cadastro, que é o CNIS. E isso pode ser feito a qualquer momento, né? Vamos supor que você trabalha, trabalhou numa empresa e não consta a data de saída, ou não consta os salários corretos, você pode pedir na empresa uma declaração da data correta que você entrou, saiu, a relação dos seus salários corretos, ir até a Previdência Social e pedir essa regularização, mesmo antes de requerer a aposentadoria. Porque na hora que você for pedir a sua aposentadoria, ela vai sair muito mais rápido e, mais importante, sair no valor correto. Porque você imagina o seguinte, é muito comum a gente verificar pessoas que trabalharam, ganhavam bons salários, na hora de pedir a aposentadoria, esses salários não constam no CNIS, e aí a pessoa acaba aposentando até, às vezes, com o salário mínimo, por culpa dessa falta de atualização. Então, tem. Sempre que a pessoa... Como que a pessoa pede esse documento? Primeiro, pedir o CNIS, a pessoa tem que ir na agência da Previdência Social, pode ir na agência mais próxima. Pode ser feito pela internet? É isso que eu ia falar. O que que acontece? Quando a pessoa vai até a agência pedir a primeira vez, ela já pode pedir uma senha, que é o Cade Senha. Uma senha que, pela internet, ela pode acessar a qualquer momento esse CNIS. Então, principalmente quem trabalha registrado, trabalha em empresa, ou é um autônomo que presta serviço para a pessoa jurídica, e é a pessoa jurídica que faz esse recolhimento, é muito importante que a pessoa acompanhe isso mensalmente, para verificar se está sendo tudo registrado de forma correta. Porque se não estiver sendo registrado de forma correta, ela já faz esse requerimento de atualização e não vai ter dor de cabeça lá na frente na hora de pedir a aposentadoria. Então, antes de qualquer coisa, é o CNIS. Pessoas também que trabalham com insalubridade, periculosidade ou penosidade, sempre, gente, mas isso que eu estou falando é regra geral, sempre que sai da empresa, já tem que pedir todos os formulários, todos os laudos, mesmo que ainda está faltando anos para aposentar, não importa, às vezes é o seu primeiro emprego, não importa, você saiu da empresa, você já tem que exigir o PPP, que é aquele perfil profissiográfico previdenciário, e se você, por exemplo, trabalhou com ruído, ruído demanda que um profissional vá até o local de trabalho, faça a medição para verificar se aquele ruído está acima do permitido pela legislação, então ele é obrigado a emitir um laudo. Então, junto com o PPP, tem que vir esse laudo informando o ruído, por exemplo. Então, a pessoa tem que, no ato que sai da empresa, já requerer esse documento. Porque ela vai pedir uma aposentadoria especial. Exatamente. Mesmo que seja para guardar, não importa. Nossa, mas eu acabei de começar a minha vida profissional, só tenho cinco anos de... Não importa. Porque lá na frente você não sabe se a empresa vai fechar, gente. É muito comum a empresa fechar, falir, perder documento. Olha, uma das maiores reclamações que eu vejo é gente que... Nossa, eu fui na empresa, falaram que teve enchente, pegou fogo, todo o arquivo foi furtado. Então, momento oportuno, saiu da empresa, já pede essa documentação lá para frente. Essas são as dicas, assim, principais e que ninguém faz. E isso é alarmante porque ninguém faz, não é? É aquilo que eu te falei, você conta nos dedos as pessoas que acabam fazendo, tomam esse cuidado para a aposentadoria. Então, perdendo dinheiro, né? Estão perdendo dinheiro. E assim, vai pedir a sua aposentadoria, aposentadoria por tempo de contribuição, que é uma das mais comuns, verificar, ah, eu tenho salubridade, perigualidade, juntar já esse laudo no ato, né? Levar a carteira de trabalho é muito importante. Algumas pessoas passam a informação errada, dizendo, olha, hoje em dia é tudo informatizado, você não precisa nem da carteira de trabalho. E isso daí não funciona, não, né? Porque a gente sabe que o sistema tem erro. Inclusive, eu acabei de falar do CNIS, que muitas vezes as informações que constam no Cadastro Nacional não batem com a carteira. Então, por isso que é importante você manter a sua carteira atualizada, pedir para o seu patrão, ou para o seu empregador, sempre atualizar as suas promoções, os seus salários, né? Suas férias, deixar tudo direitinho, porque isso na hora de pedir aposentadoria vai facilitar e muito. Quem pagou carnezinho também sempre levar, né? Leva todos os carnezinhos de contribuição. E uma outra coisa muito importante também, que facilita na hora de pedir aposentadoria. Muitas pessoas não gostam de guardar o lerite, né? É chato, eu sei, faz bagunça. Ocupa espaço. Ocupa espaço, dá traça, barata, né? Tem toda aquela história. Mas é muito importante. É importante porque, assim, por mais que a gente esteja hoje num mundo moderno, de informática, computadores, sistemas e tudo mais, a gente sabe que existe patrão que não é honesto, o patrão que vai lá no dia do seu pagamento, ele desconta, assim, o seu INSS, a sua contribuição. Mas na hora de pagar, paga menos, não paga. E aí você tem o seu lerite, é uma prova, é um documento, que se eventualmente no futuro tiver esse problema, você tem lá como apresentar o seu lerite para aprovar o seu salário correto. Então, é importante guardar tudo. Uma sugestão seria digitalizar esses lerites, escanear tudo e passar para o computador? Isso pode servir como prova também ou tem que ser os originais? O INSS não aceita cópia como prova, né? E nem se a pessoa eventualmente for solicitar na justiça também uma revisão ou reconhecimento de uma aposentadoria, não vai aceitar a cópia. Então, o ideal é que guarde realmente o original, né? E tentar guardar de uma maneira que fique ali bem conservado, né? Porque você imagina, guardar mais de 30 anos de o lerite é complicado. Mas hoje em dia, como o cálculo da aposentadoria é feito com base nos salários de julho de 94 para cá, que é quando entrou o plano real, a pessoa, principalmente, o ideal é guardar esses de julho de 94 para cá. Guarde tudo, mas pelo menos não tiver condições de guardar tudo julho de 94 até a data em que a pessoa vai requerer a aposentadoria. E além disso, claro, né? Documentos, RG, CPF, comprovante de residência. Lembrando, Previdência Social, lembra aquele RG super antigo, que é um verde musgo e tal? Pouquíssima gente tem esse tipo de RG. Previdência Social não está aceitando mais isso, tem que ser pelo RG novo, levar o CPF também, né? Muita gente acaba esquecendo, comprovante de residência. E quem vai requerir a aposentadoria por idade e tiver ainda a certidão de casamento ou nascimento, aquela bem velhinha já esfarelando, é melhor pedir uma segunda via, levar uma via atualizada, novinha. O documento que é muito ruim também, você não vai aceitar. Exatamente, porque o INSS pode falar, não, eu não vou aceitar e aí você fica atrasando a sua aposentadoria. A carteira de motorista pode substituir também o RG? Carteira de motorista, carteira de profissionais liberais, como advogados, médicos, enfermeiros, né? Que aquela identificação serve também como documento, tá? Então é importante levar tudo muito bonitinho, tudo legível e não esquecer, tá? Levar essa documentação também organizada, isso facilita muito. Se você viu que tem problema lá com seus salários, já leve seus olerites ano a ano, né? Outra coisa que sempre dá problema, pessoas que vão requerer benefício por incapacidade, uma aposentadoria por invalidez também. Leve o histórico médico já organizado, laudos antigos, laudos novos, tudo isso de uma forma ordenada, que por mais que a gente sabe, né? Eu já ouvi de pessoas falando, ah, doutora, o que você está falando é um absurdo, porque é obrigação da Previdência analisar meus documentos. Mas a gente sabe, né, que apesar de ser obrigação, o interesse maior é nosso em fazer que isso saia mais rápido e de forma correta. Então vamos tentar ali facilitar o trabalho deles, porque aí não tem atraso, né? Porque vai doer no nosso bolso, porque quanto mais demorar para sair, menos a gente recebe e o atraso acaba atrapalhando. Então o ideal mesmo é que se leve tudo organizado, mesmo não sendo uma obrigação nossa, porque isso ajuda, facilita e adianta. Tá certo. Bom, muitas são as dúvidas. A Maria Faioc sempre volta aqui para que a gente esclareça, né, e dê as respostas certas para vocês aí, tá bom? Então, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui. Imagina, eu que agradeço. Lembrando também, fala para o pessoal de casa, cuidado com os atravessadores, né? Tem muita gente que pega a documentação para dar entrada na aposentadoria. Promete ajudar. Exatamente. Se você tiver a documentação correta, você não precisa de ajuda, não. Tem que tomar muito cuidado em entregar seus documentos na mão de pessoas que você não conhece, porque muitas vezes a pessoa pode acabar atrapalhando a sua vida. É verdade, a melhor fonte é a própria INSS. Ah, com certeza. Tá bom. Obrigada. Eu vou deixar mais uma vez aqui o telefone para vocês, né, sempre terem anotado, sempre à mão. Então, o telefone do INSS é 135 e o site também para você consultar, as dúvidas também são esclarecidas por lá, tá? www.inss.gov.br e também o www.previdência.gov.br. Obrigada mais uma vez, Marina. Até a próxima, viu? Obrigada. Ótimo dia para você. Tchau, você também.